Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Pinotique. Eu sou a Fabiola Cacim, e hoje o vídeo é de boas maneiras nas festas de final de ano com a fraternização da sua família que você quiser, tá? Roda a vinheta, Sabrina. Primeira dica, você está na festa da sua empresa no final de ano. Logo, aquilo tudo que você passou no ano inteiro, você não vai querer acabar com a sua imagem naquela festa. Se você ficou ao fim de alguém, você ficou pra querer alguém o ano inteiro, que você resolveu se declarar justo naquele dia, não faça isso. Pensa 30 vezes que você vai beber. Que nem louco pra ficar, ter coragem de falar com aquela pessoa. E daí vai dar tudo errado, com certeza. Absolutica. Vocês viram que eu tô com essa roupinha de final de ano da Globo aqui, porque a gente tá, tipo, tem que ter brilho, né, gente? Final de ano, tem inspiração e tudo mais. Segunda coisa, onde se ganha o pão, não se come a carne. Porque é o seguinte, querido, querida afins. Pensa o seguinte, você vai ficar com aquela pessoa que você trabalha do lado todo dia. Se der certo, que bom, que legal. Se der errado, ferrou. Ou você troca de emprego. O que vai fazer? Você vai encarar aquela pessoa todo dia, vai ser uma b****. Então não faça isso. Melhor coisa é se segurar. Porque às vezes, naquela coisa emotiva do final de ano, a gente quer ficar abraçando, ai, que legal, queria arrumar, não sei o que, e dá tudo errado. Outra coisa, chega em ponto. Porque é o seguinte, pensa que toda festa de final de ano, com certeza, o seu chefe, o dono da empresa, as pessoas mais importantes, os clientes mais importantes, todos vão, a hora que abre a festa, ninguém vai chegar depois. Essa coisa de meia hora, ai, vão dar meia hora, vão dar não sei o que, você vai pegar a turma do fundão. Os primeiros, quem manda mesmo, quem paga os seus contos, quem paga o seu salário, vai chegar primeiro, sempre. É a sua empresa, a empresa que você trabalha. Então vai, chega cedo. Porque depois, normalmente, essas pessoas não tem saco de aguentar todo mundo e vão embora. Porque daí já sabe que vira aquela várzea depois, aquela zona que todo mundo resolve pôr pra fora, tudo que segura o ano inteiro, e aí eles vão embora. Porque já sabe o que vai acontecer. E com os chefes lá, ninguém se solta. Então o povo quer que tenha toda aquela diversão. E as fotografias também dos micos, pra passar o ano inteiro que vem. Então não esteja nessas fotos, nesses filmes. Não vai dar bacharia, não vai beber demais, misturar bebida. Minha dica de bebida pra esses eventos é o seguinte. Tudo menos cerveja e champanhe. Pega o seu gin tônica, o seu uísque. Não fica misturando, pedindo caipirinha, pedindo não sei o que, que você vai ficar bêbado. Então pede uma bebida básica, se você beber, e fica naquela. A melhor coisa é não beber enquanto você estiver conversando com as pessoas e tendo que falar, sabe, com seus superiores, ou seja você dono também. Não vai encher a cara e chega lá pra falar com todo mundo. E aí, aí já abre um precedente que nunca mais vai ser você vai voltar atrás. Porque as pessoas que não são folgadas, elas não são pra sempre. As pessoas folgadas é a deixa que não tem esse mancó que vai achar que você é o amigo íntimo dela a partir daquele momento. Tenta comer antes de ir pro evento. Porque se você come antes de ir pro evento, você não vai chegar que nem um fominha, achando que é a última que o buffet vai embora. Faz aquele prato gigantesco. O buffet vai ficar ali. Eles vão continuar servindo tudo aquilo. Então não faça a linha fominha, que não tem comida em casa. Fica pegando, comendo na festa demais e pegando aqueles docinhos e enfiando no bolso pra levar embora. Não faça isso, pelo amor de Deus. Se for um jantar sentado ou uma coisa sentada, as pessoas estão sentadas e você vem e chega depois querer dar beijinho em todo mundo da mesa. A gente é um oi geral e acabou. Mania que brasileiro tem de não conhecer e sair dando beijinho pra tudo quanto é lado. Quer me irritar? É tipo assim, você chega lá, você tá mastigando, o garçom ou sei lá quem, ou o convidado ou outra pessoa que está num evento sabe que você tá mastigando e chega pra cumprimentar e perguntar E aí, tudo bem? Saco, tá mastigando? Só tipo, não passa aquela hora, não fala aquela hora. E nem vai abaixar pra dar beijinho enquanto você tá comendo. Roupinha. Pros meninos, eu acho que não tem tanto problema. Porque o normal, o básico já tá bom. É uma festa da empresa. Se ele tá pedindo social completo, você vai de camisa, terno e gravata. Se tá pedindo livre, que não vai ser livre, acho provavelmente, você não vai também de qualquer roupa. Vai com uma roupa bonitinha. Porque é aí que a gente vê como a pessoa se veste real. E não só naquele dia a dia do trabalho. Meninas também, não pesa no decote, nem na saia, de ficar muito assim, tipo, uau, a sensualem, a miss do escritório. Sabe, você tá numa coisa de trabalho, a não ser que você queira, tipo, arrumar encrenque, enrosco, que fica todo mundo, uai, 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 em cima de você. Mas não precisa, né? São pessoas que você convive todos os dias. Então, eu acho que eu não abriria precedente. Não precisa fazer a sensualem 100%. Você pode com uma roupinha, mais ou menos, assim, você não tá indo pra um date, nem nada, com as suas amigas. Você tá indo pra festa da sua empresa. Então, eu acho de bom tom não exagerar demais. Outra coisa, normalmente essas festas de final de ano, os clientes são convidados. Então, se os clientes são convidados, logo você não vai se meter com eles. Porque depois pode sobrar pra você. Imagina que é uma pessoa que você atende todo dia, você lida com o negócio. As pessoas têm mania de confundir isso. E pra voltar atrás é muito difícil. Então, tenta o tipo de discernimento na hora que... Mesmo que você queira muito, não fazer aquilo naquele momento, na festa de final de ano. Se não, todo mundo fica falando. Se não, é uma coisa que você não consegue voltar atrás, com a mãe de vergonha. Então, nada que você arrependa. E também, de repente, vai pedir em casamento alguém no meio da festa, tá tudo certo também, né? Aí já vai casar mesmo, então tá tudo certo. Aí, lembra, meninas, meninas e meninos. Lembrem de hoje em dia que, assim, toda festa de final de ano, elas tocam as mesmas músicas. Sempre. Sempre, toda festa acaba... Antes era acaba em samba, acaba em pizza, agora acaba em funk. E, normalmente, os funks mais daqueles, tipo, que a gente ama. Com aquele palavreado chulo dos infernos, que é um terror. Não gosto disso, assim. Tá ficando... A batida do funk é deliciosa e conseguem ferrar com a música. Porque tá ficando fora do controle. Fora, fora, fora do controle. E aí, eles aproveitam pra pôr essas músicas justamente pra todo mundo se soltar bastante. E as menininhas e as meninas descerem até o chão e tal. E naquele momento é que todo mundo se entrega. Todo mundo se entrega. Então, assim, manera. Meninos e meninas, manerem na hora da dancinha final. Porque é a hora que tá todo mundo entortado lá. E você não tá com seus amigos. Você não tá com a sua cara metade. Você tá com um monte de gente que trabalha com você todos os dias. Logo, se fosse eu, Fabiola, não abriria precedente de deixar ninguém folgar na minha. E muito menos virar meme de 2020. Não estou a fim de virar meme de 2020. Então, gente, agora brincadeiras à parte, é assim. Eu acho que tanto o dono da empresa quanto os funcionários, eu acho que sempre o bom senso é o que lidera. Então, se você tá proporcionando aquilo pros seus funcionários ou vice-versa, ou você tá curtindo aquilo que o dono da empresa, que o seu patrão ou que o seu diretor tá proporcionando, eu acho que todo simancol é pouco, entendeu? É a mesma coisa de viagem, confraternização. É onde o folgado se entrega, que vai comer tudo do frigobar e vai largar a mão da empresa. Ou que vai curtir todos os lugares, coisas de convites pagos e tudo mais. É ali que você percebe. Se eu fosse RH, eu ia participar de todas, assim, sem dar um pio. Só pra ficar visualizando tudo aquilo. Você foi contratado sendo como você é. Mas eu acho que as festas de final de ano, você tem que ter um pouquinho de bom senso, de educação sim, sendo o dono da empresa ou sendo o funcionário da empresa. Eu acho que é o lugar que é o seu ganha-pão, é onde você trabalha todos os dias. Aquele vídeo do Air, a gente falou muito isso. É pensar com os olhos do dono, se você for funcionário. E vice-versa. Ou se for o dono, pensar com os olhos do funcionário. O que ele ia querer pra uma festa de final de ano? E não só pensar nele. Quando a gente pensa no próximo, é onde tudo muda de figura, porque a gente percebe que a gente não fez pra gente. A gente tá fazendo pros outros. Então, essa é a minha mensagem pro final de ano. Eu tô fazendo esse vídeo porque me pediram pra festa de confraternização. Mas isso também serve pra família, pra você, se você for na casa de sogro, sogra, de familiares da sua cara metade. Todos os lugares do mundo vão ter as pessoas chatas, as legais. Nada vai ser um mar de rosas, gente. É isso que vocês têm que entender. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Assista esse vídeo 500 vezes e vá tranquilo pra festa de final de ano curtir. Um beijo, tchau! Boas maneiras no final do... Nas festas de confraternização de empresa, final de ano, o que você quiser, querido. Oi, Ali! Tá dando pra ouvir daqui, gente! Você quer entrar pro fight já, já.